Hey guys, aqui é a Isa, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de comprinhas Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, mais recentes Então vamos lá Vou começar com as primeiras comprinhas que eu não tenho já, vou comprar essas roupas Foi na Chachuelo, faz tempo já E vou mostrar pra vocês Bom, tem essa blusa aqui, que ela é aqui, né, mais curta E eu já fiz um vídeo com ela, não lembro qual, mas eu fiz Que é essa aqui, ela vai dar pool E eu não tô com o preço que faz um tempo já que eu comprei Mas foi, é tipo, eu achei ela em torno de 20, até 20 reais, assim, no máximo Blusinha, assim, então 20 e poucos reais, 19, por aí Então essa aqui é super linda, eu amei essa blusa Eu usei ela no Jazz, usei ela no dia a dia, ela é bem molinha, assim Só que ela é um pouco quente, não dá pra usar de muito calor De muito calor Ela é assim, eu adorei Tem essa aqui, que eu fui no Watch Wild com ela Que ela é muito fresquinha pro verão Olha Ela é assim, ela é escrito em francês, eu não sei o que tá escrito, mas É escrito em francês e eu amei essa blusinha Eu uso ela com short de cintura alta Tem essa aqui também, que eu amei, que eu uso ela com top colorido E ela é super verão Ela é assim Ela é abertinha aqui dos lados E atrás dela é assim nas costas Eu amei essa blusa também Muito linda Baixinha Aí eu comprei essa blusa aqui também Ah gente, essa aqui eu acho que foi R$19,90 Eu acho Mas não é parado Aí tem essa aqui, que eu amei também Que ela é amarelinha aqui na frente Só que ela ficou um pouco pequena, um pouco apertada Porque é R$36,00 Eu acho que a minha é R$38,00 Tá um pouco apertada E é Eu tava curta Ah, mas ela é assim, super linda, amarela E eu tava esse material fininho E atrás ela é assim Muito linda De renda Ah, e tem essa aqui que eu usei Ela, acho que vocês viram foto do Instagram Snapchat Quem me segue Snapchat meu é Isacamarga2001 Me adicionei lá Ahn E é essa blusa aqui de sozinhos Que eu amei Amei, amei demais Ela é de alcinha assim Ela tem renda aqui do lado E ela é bem compridinha E atrás ela é mais comprida E sei lá, eu amei essa blusa Ela é muito fresquinha E muito linda Amém Bom, no dia que eu tô baixando o gelo com a Laís Eu fui na Fui na banquinha E comprei essa revista aqui Que eu vi que a Nina tinha falado no vídeo De aqueles Eu não sei falar Aquele quadro de inspirações Papéis cabelos da Vieira E eu vi E eu achei Essa revista aqui Que tem a capa ali É da Grande Que é só de maquiagem Revista inteira Então eu gostei muito E ela veio com esse rímel Da Vult Eu não usei ainda Porque ele é roxo mesmo Então eu não usei Mas, sei lá Tá vult E ela assim, ó Ui Ela é de revista E ela é tipo inteira Literalmente de maquiagem Deixa eu fazer assim Ó, ela é inteirinha de maquiagem Tem que criar E tem a Nina aqui Que é uma matéria Ó A Nina aqui Tem um velho Doveiras aqui E a Nina apareceu Na sua matéria Aqui Tá vendo Aqui Entira de maquiagem Eu amei É de 2014 Mas eu quis comprar Porque eu achei legal Eu acho que é uma revista Que eu vou usar sempre Porque tem revista Que a gente compra Vê e depois Deixa ela parada Então essa aqui Eu acho que é uma revista Que eu vou usar sempre Eu comprei esses dias Que eu fui na farmácia Comprei o meu Lembra que eu falei pra vocês Que o meu poda No vídeo de construção de maquiagem Que minha amiga Trazer pra mim Aquele poda Por make up Da Maybelline Sozinha Então Ela estava lá E ela disse Que procurou Em três lojas E na internet Falou que parou De fabricar o pó Não achou Então Eu falei assim Pra deixar quieto Porque aqui Custa quase 40 reais Quase 40 reais O pó Dependendo da farmácia Mas 30 40 reais Então Eu comprei aqui mesmo Porque não tem jeito Eu comprei Porque esse é meu pó da vida Sabe Eu amo esse pó Meu pó preferido Eu comprei Ele tá fechadinho ainda Que eu tô acabando com o meu Eu vou acabar tipo Tudo com o meu Eu vou depois usar ele Então é Desculpa se eu ficar olhando pra cá Porque eu tô olhando pra tela E eu queria também comprar A base dele Porque assim Eu falei em alguns vídeos Que eu não gosto de base Mas Eu perdi minha base da Revlon Mas daí eu comprei essa base aqui E eu usei ela Algumas vezes Ela é boa até Mas não dá pra ficar o dia inteiro com ela Porque ela começa Meio ficar Pesada na pele Então eu tenho que usar ela Tipo bem pouco Mas eu gostei Quem viu meu vídeo de Material escolar 2015 Viu que eu comprei muito Caderno Muito mesmo E vocês vão falar que eu sou louca Se eu não acesse pra vocês Porque assim Eu falei pra vocês Porque eu não gostava de fechalho Só que na verdade Eu nunca tinha usado fechalho Só na escola Que a escola dava E ele era horrível Ele não tinha zíper nada Tipo ele quebra O meu tava quebrado Já Então eu falei que não gostava Por causa disso Só tinha os livros Que ficavam dentro de fechalho Não tipo folha Então falava que eu não gostava Porque E daí Esses dias eu tava passando no shopping Passando na frente da equipe E eu falei Ah vamos aqui parar pra ver Não sei o que Com a minha mãe Daí minha mãe me perguntou Se eu queria uma bolsa pra escola Daí eu falei Não, mas não precisa Eu tenho uma mochila lá Enfim Eu usei uma mochila que eu tinha em casa Uma mochila que eu comprei E daí Ela falou assim Aí eu vi um fechalho Me apaixonei Fiquei lá tipo Fichalho Um cara no fechalho Aí a mãe falou assim Você quer esse fechalho? Porque tipo Mãe Eu comprei uma mochila de caderno Não sei o que Ela falou assim Não, mas você quer? Eu fiquei Em dúvida Tipo Fala ou não fala Aí eu fiquei tipo Ai mãe eu quero Queria me ver como é Vou fazer fechalho Daí Eu comprei Eu não resisti Eu precisava ao contrário Um fechalho daqui Então Sobre os cadernos Tinha um monte de caderno aqui O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui Não vou mexer Eu deixaria eles em branco Ano que vem Se eu precisar de caderno Se eu precisar de caderno Alguma coisa Vai estar aqui Não vou comprar mais Até eu acabar com esses cadernos Então não me esquentem Eu não sou louca em nada Tá? Mentira Eu sou assim Ah eu comprei esse daqui Que é da coleção de volta às aulas Custou R$299 E daí achei Adorei Porque ele é de bolinha Ele é azul de bolinha Branca E aquele é rosa De bolinha Deixa eu ver pra você Eu usei ele Uns três dias já E eu já Eu me apaixinei Pelo fechário E eu até consegui Me organizar bem Então Ele é assim por dentro E eu comprei monobloco Aí aqui tem um bolsinho Aqui tem um zíper com chiclete Que eu sou viciada Nesse chiclete Que assim Esse chiclete eu comprava nos Estados Unidos Eu sempre comprei Toda vez que eu viajei Eu comprava Ele é muito bom E esse dia eu tava na América E eu tô brincando Escalando pra comprar o Folha de monobloco E a gente achou o chiclete Orbit Gente, esse chiclete é muito vinho Tá R$99 Centavos Tava muito barato Então a gente comprou E eu deixo aqui Porque eu sempre uso o chiclete Não na aula, tá gente Eu uso antes de ir pra escola É difícil Eu coloquei esses post-its aqui Que eu também mostrei no vídeo De volta às aulas Que daí tipo Organizei as matérias aqui Sabe E se Caso acabar Nossa Sai na folha Oi Tá, depois eu arrumo Isso Meu Deus do céu A minha folha acabou de sair Depois eu coloco a outra Então Daí assim Eu coloquei assim Pra me organizar E até que eu tô sendo organizada E é muito mais certo Que você não tem que ficar Tocando de caderno Nem nada Ela vem com essa alça aqui Pra você colocar no fichado Se você quiser usar assim No over, sabe Aí na Kibri também Eu comprei Essa carteira Aqui Que ela é pequena Eu queria muito Uma carteira pequena Que cabe você Que cai Cabe as coisas E tipo Fina assim Sabe Porque eu tenho uma carteira Desse mesmo tamanho Só que ela é muito gorda Então Eu não gosto Daí eu paguei Nessa carteira Hum R$199 E eu gostei muito Da cor dela E também dela Assim Aí dá pra colocar Tipo Identidade Aí carteirinha escolar E aqui tipo Dinheiro Enfim E também gostei Porque ela tem Um negócio pra moeda Aqui em cima Ó Tá vendo Tem pouco Eu uso ela pra escola Assim sabe Na verdade Eu sempre vou usar ela Eu acho Porque ela é muito boa Sabe Tipo Ela é pequenininha Enfim Gostei bastante dela No mesmo dia Shopping Daí a gente comprou Esse daqui Que eu me apaixonei Eu queria um vano vermelho Mas tinha acabado O vano vermelho Então Eu optei Isso aqui mesmo E eu queria um dos Estados Unidos Que não tinha meu número Mas esse aqui eu amei Também Que ele é de estrelinha E ele é meio que jeans Na verdade ele é jeans E eu paguei Não lembro o preço dele Acho que foi R$259 Por aí Quase R$300 Oi Hamburguer? Vou Então Aí ele é vermelho E eu paguei em torno de quase R$259 Por aí Que é o preço de vans Normal No Brasil E eu amei vans Eu já usei ele E eu comprei Eu comprei um de cor básica Esse verde Que é um verde água Mais escuro Um turquesa Vamos dizer E eu gostei também Que o cadastro dele É da mesma cor Ele é um pouquinho suja E ele também Põe o mesmo preço Tá vendo? E como eu disse Eu queria comprar um vermelho Mas não tinha E eu sonhei De ter um van vermelho Mas Estou feliz com os meus dois E é Eu adorei até Até a etiquetinha Ele é tipo Ele é inteiro verde Sabe? Até a etiquetinha Sei lá Eu gostei muito Então E o que eu comprei hoje Foi Eu fui na Marisa Porque eu precisava de cinto Porque meus cintos Ou eles quebraram Ou ficou pequeno Sabe? Então eu fui comprar cinto Tem esse aqui Esse aqui Prateado Esse azul com estrelinha E esse Meio que dourado Aqui Eu paguei nos três Foi R$19,90 Porque a mulher Foi de R$39,00 Uma coisa Para R$19,90 Tipo Sendo promoção Daí eu comprei outro Cadê o outro? Que está sem preço Eu acho Porque era Ele estava sem a etiqueta Mas acho que foi o mesmo preço Ou foi mais barato Então eu não sei o preço dele Não posso falar para vocês Ele é básico também E eu comprei duas blusas Que eu amei a estampa Da mesma estampa As duas As blusinhas da Marisa Também são muito lindas Tem essa aqui Que ela é tipo Super combina comigo Porque é de óculos Está vendo? E ela é muito fresquinha Sabe? E eu paguei nela R$29,99 Está muito linda Essa blusa, gente Ela é muito fresquinha Sabe? E tem essa outra aqui Da mesma estampa Que ela é mais básica E ela é de regatinha Que foi R$25,99 E ela tem tipo Um negócio amarradinho Aqui embaixo Está vendo? Ela é muito bonitinha No verão, sabe? Então, gente Esse foi o vídeo de comprinhas Se você gostou do vídeo Clique em gostei Compartilhe o vídeo Para ajudar na divulgação No canal Se você não é um vídeo Do meu canal Se inscreva aqui embaixo Por favor Dêem sugestões de vídeo Aqui embaixo E minhas redes sociais Estão aqui no box De informações Então é isso Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau